Meu nome é Marisa Ferreira da Silva, estou vinculada como pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, Brasil, quinto congresso internacional de risco, contributos da ciência para redução do risco, agir hoje para proteger o amanhã. Para nós é um privilégio estarmos participando deste debate que trata de temas tão importantes e tão desafiantes para os momentos atuais. O título do trabalho, rompimento da barragem da mina Córreo do Feijão, município de Brumadinho, Minas Gerais, Brasil. A investigação é o resultado de análise qualitativa da problemática do risco de barragens em Minas Gerais, Brasil. Objetivo, analisar impactos espaciais e socioambientais associados ao rompimento da barragem da mina Córreo do Feijão da mineradora Vale S.A. em Brumadinho, Minas Gerais, 2019. A metodologia é de enfoque interdisciplinar. Metodologia analítico-interpretativa. Está como foco principal a mineração associada ao extrativismo mineral desde o processo de colonização. Tem como base a economia no mercado global. A relevância e contribuição científica desse estudo envolve três eixos principais. Estudos históricos geográficos associados ao extrativismo mineral, análise dos processos de modernização do ambiente técnico-científico e informacional, estudos comparativos de indicadores de riscos tecnológicos, socioeconômicos, espaciais e ambientais. Nesse cenário, visando crescimento do PIB, superávites comerciais e impactos socioespaciais, com base na exploração de recursos naturais. O risco de barragens no contexto brasileiro. Em uma divulgação feita em relatório da ANA, Agência Nacional das Águas, com base em dados de 2017, verificou-se que no Brasil há 24.092 barragens de usos múltiplos. Entre essas barragens, 9.827, 41% do total, são de irrigação e não tem relação com a mineração. Em Minas Gerais, dos 853 municípios, 306 abrigam atividade mineradora com indústrias nacionais e estrangeiras. Os riscos de barragens estão associados ao extrativismo mineral e a economia global. Em estudos territoriais dos impactos socioespaciais nas cidades mineradoras, podemos dizer que estão envolvidos três grandes fatores. Primeiro, reestruturação produtiva do processo de modernização e especialização industrial, exploração de recursos minerais, produção, exportação de produtos, que geram impactos na cadeia produtiva, visando como meta o crescimento na balança comercial. Mas é uma problemática ambiental. Se formos analisar do ponto de vista do rompimento que ocorreu da barragem, nós temos como desastre o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale S.A., que ocorreu em Brumadinho, Minas Gerais, Brasil, em 25 de janeiro de 2019. Os impactos. Perda de vidas humanas, impactos ambientais, socioeconômicos e espaciais. 11,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério foram espalhados por aproximadamente 295 hectares. Nesses impactos territoriais, o rejeito atingiu áreas operacional e administrativa da mina, onde trabalhavam cerca de 600 empregados, entre empregados da empresa e terceirizados. Escritórios, vestiários, refeitório, usina, terminal de carregamento e oficinas de manutenção, entre outras estruturas, foram impactadas pelo rejeito. Atingiu ainda acessos rodoviários, ferroviários, edificações de comunidades próximas da mina. O rejeito chegou à bacia hidrográfica do Rio Paraopeba. A bacia hidrográfica do Rio Paraopeba é uma importante bacia em Minas Gerais. Faz parte do contexto hidrológico regional do Rio São Francisco. Vítimas do desastre. Em dezembro de 2019, segundo dados disponibilizados pela Vale S.A., do total de 665 pessoas, 395 foram localizadas, sendo 225 empregados da empresa, mais 170 terceirizados da comunidade. Do total de 259 óbitos confirmados pela Defesa Civil e identificados pelo Instituto Médico Legal, 123 eram empregados da empresa e 136 terceirizados. 11 pessoas, sendo 8 empregados da empresa, mais 3 terceirizados, continuavam sem contato. Isso já aproximadamente há um ano. Região de impacto foi o quadrilátero ferrífero. Do ponto de vista geológico, percebemos neste cartograma a importância de suas rochas, ricas em recursos minerais. O quadrilátero ferrífero é um complexo ferruginoso que localiza-se na área central de Minas Gerais, sudeste do Brasil. Em uma análise comparativa, nós podemos analisar o locus de dois grandes eventos de rompimento de barragem. O desastre em Mariana, que ocorreu em 2015, e o desastre em Brumadinho, que aconteceu em 2019. No desastre ambiental de Mariana, houve, em abundância, de impactos ambientais, socioeconômicos, que envolveram toda a bacia do Rio Doce, chegando até mesmo a sua foz no Oceano Atlântico. Já no caso específico de Brumadinho, que foi na bacia hidrográfica do Rio Paralpeba, pode-se dizer que foi mais pontual do ponto de vista do interior de Minas Gerais, porém, com impacto muito maior do ponto de vista de vítimas. Foram 19 mortes, no caso de Mariana, e no caso específico de Brumadinho, chegou cerca de 600 óbitos. Podemos analisar ainda, do ponto de vista da estrutura e dos riscos geotécnicos da barragem rompida, tanto em Mariana, quanto em Brumadinho. É a barragem do método amontante. A figura ilustra bem como funciona uma barragem. A barragem de contenção de rejeitos é uma estrutura, uma obra de engenharia, usada para diminuir os impactos da mineração. Como percebemos, verificamos diante de duas grandes tragédias, nesses desastres, percebemos claramente a dificuldade de imaginar que essa barragem seja, de fato, segura. Podemos analisar, de forma comparativa, pela ilustração, como ficou o cenário em Mariana, em 2015. Bento Rodrigues, o distrito de Mariana, de mais de 300 anos, ou seja, três séculos, simplesmente foi destruído pela lama e pelos rejeitos de minério. No caso de Brumadinho, em 2019, podemos também analisar e observar, através da ilustração, o quanto impactou o ambiente. Neste caso, foi a bacia hidrográfica do Rio Paralpebro, um dos principais afluentes do Rio São Francisco. Diante dessa situação, podemos pensar os planos de reparação. Projetos de legislação, fiscalização, ações coletivas, comunidade civil organizada, planos de ação de recuperação econômica, ambiental e social. Todo o cuidado em relação à segurança de barragens, contenção emergencial, descaracterização e descomissionamento. No caso específico de barragens que oferecem riscos, danos, tanto para as comunidades vizinhas e nas adjacências das minas de operação, e também em relação aquelas barragens que oferecem que oferecem riscos em suas estruturas, a tal ponto de chegarem à descaracterização e ao descomissionamento total destas barragens que oferecem perigos para as populações vizinhas localizadas nos cinturões de mineração. Podemos avaliar como considerações finais que o trabalho possibilitou compreender a relação científica entre pesquisas e eventos catastróficos relacionados aos riscos de barragens, utilizar metodologias geocartográficas para georreferenciar áreas de impactos e eventos adversos, relacionar conhecimentos científicos à realidade. Como sabemos, os prejuízos não serão resolvidos de forma imediata. É possível dizer, com toda segurança, que serão vários e vários anos para que, de fato, haja recomposição, restauração do ponto de vista ambiental. Entretanto, sabemos que há perdas irreparáveis. como referências bibliográficas, colocamos as principais referências bibliográficas consultadas, no entanto, no artigo científico haverá uma relação ainda maior, pois no artigo científico será tratada esta questão de forma mais detalhada, a partir de uma observação, de uma revisão bibliográfica mais aprofundada e do acompanhamento desses eventos ao longo do tempo. Muito obrigada. Tchau.